Música Olá mais bucrias, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou conversar Vai ser uma conversa um pouquinho grande eu acredito Mas eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês E vai ser mesmo um bate-papo Então pega já o seu café, seu chá, seu suco Senta aí e vamos conversar junto Então se você já se interessou por assunto do vídeo Aguarda um minutinho aí e só bora Bem, e vamos começar falando aqui sobre a quaresma de Miguel Arcanjo Gente, vocês lembram que ano passado eu participei da quaresma Tem até uma playlist aqui só sobre isso Nessa playlist aqui em cima Tem todos os dias, eu relatei pra vocês como foram todos os dias Da minha quaresma de Miguel Arcanjo E gente, foi uma quaresma perfeita E eu tenho que contar pra vocês Uma graça recebida por Miguel Arcanjo Nossa, gente Pra vocês que não sabem, eu ainda não sou crismada Quando eu iniciei a participar da quaresma de Miguel Arcanjo Essa era uma das coisas que eu pedi a São Miguel Arcanjo Uma das intenções Pra que eu reze aquela quaresma Pedindo pra que São Miguel Arcanjo intercedesse Pra que eu conseguisse realizar esse sacramento Que seria visto por mim assim impossível Porque eu moro um pouco, bastante Um pouco longe da igreja Então assim, fica bem difícil de eu estar acompanhando todas as missas De eu estar acompanhando tudo o que acontece lá E muitas vezes quando tinha inscrição de algum sacramento Ou quando tinha encontro de jovens Eu sempre perdia por causa dessa distância Mas, graças a Deus Em fevereiro, eu acredito Foi fevereiro Eu consegui Na verdade, minha mãe conseguiu me inscrever Pra realizar Pra iniciar a preparação Pra o recebimento desse sacramento E eu tô muito feliz Já faz um mês, na verdade Que eu estou me preparando pra receber esse sacramento E graças a Deus Eu consegui Eu fiquei muito feliz Logo no momento que eu descobri Que eu poderia sim Ter a chance de iniciar essa preparação Pra esse sacramento Porque logo depois que eu me converti Que eu iniciei realmente a viver o catolicismo Foi um dos maiores desejos da minha vida É como se estivesse faltando alguma coisa dentro de mim Que era a realização desse sacramento Então, só pra contar pra vocês mesmo Que os 47 dias que eu rezei Que eu acordei na madrugada Porque foi isso que aconteceu Se você quiser saber mais Vai nos vídeos aqui em cima da quaresma Foram isso que aconteceu Eu junto com o Fregi Eu cito muitas pessoas Acordamos pela madrugada Durante 47 dias Pra rezar o rosário Então assim Se você assistir esses vídeos Você vai ver que Às vezes eu chegava pra gravar assim Morrendo de sono Morrendo de sono Cansada Mas porque era isso que acontecia Mas Eu senti muita falta É uma coisa que eu queria contar pra vocês Que eu senti muita falta Desses 47 dias Porque também foi o momento Foi o tempo que eu passei Que eu me uni mais com o meu anjo da guarda Porque nós buscamos Nesses 47 dias Nos unir mais com o nosso lado espiritual E eu me uni muito nesse tempo Com o meu anjo da guarda Eu dei uma esfriada com ele depois Perdão, meu anjo Mas eu vou voltar A conversar mais com ele Mas foi assim 47 dias perfeitos E esse ano Eu vou participar de novo E se vocês quiserem que eu gravo Eu gostaria muito de gravar Porque eu gosto de me assistir também Então assim Coisas que eu passei naquele tempo Às vezes eu fico Que eu contei pra vocês Eu fico olhando assim Nossa Eu nem lembrava mais disso Esse canal Ele também serve como Pra mim Um acúmulo de De momentos especiais De vídeos Porque eu sei Que quando for lá na frente Eu vou assistir tudo E eu vou ficar assim Muito feliz Por ter esse canal aqui Como o meu arquivo Pra guardar documentos Muito importantes Que são nossos momentos Se vocês quiserem Que eu grave pra vocês Da mesma forma que eu gravei No ano passado Eu vou gostar muito Porque será muito legal Relatar pra vocês E quem sabe Vocês também Não me contam nos comentários Diariamente Como é que está sendo A quaresma de vocês Então assim gente Já vão se preparando Pra vocês Começarem a quaresma De São Miguel Arcanjo Porque quem participa Não fala que foi algo ruim Não ter como participar Da quaresma de Miguel Arcanjo E dizer que não conseguiu Receber alguma graça Ou não conseguiu Crescer em santidade Porque não tem como A quaresma de Miguel Arcanjo Ela começa em agosto Vou deixar Olha aí pra vocês Bem ajeitadinha Porque eu não lembro De cabeça Mas ela começa Em agosto E termina em setembro Então já vão se preparando Pra vocês Pra vocês conseguirem Participar dessa quaresma Que assim É perfeito Eu me apaixonei Pela quaresma de Miguel Arcanjo E eu não quero De jeito nenhum De deixar de participar dela Em algum ano Da minha vida Se quiserem Que eu relate pra vocês Como é que foi A quaresma de 2022 Deixem aqui nos comentários Porque se vocês quiserem Eu quero muito Mas eu preciso saber Também a opinião de vocês E outra coisa Saber que eu queria Conversar com vocês É que gente Eu não sei se vocês Lembram Mas Teve algum vídeo Aí que eu contei Que eu não tinha O Catecismo Da Igreja Católica Que é um livro assim Muito importante Pra todos nós Católicos Eu acredito que possam ser Depois da Bíblia O mais importante Temos vários catecismos Mas normalmente Temos um atualizado aí Que é o que a gente Mais usa E era muito difícil Pra mim conseguir Esse catecismo Porque Aqui Quando chegava Na minha Na minha cidade Ele se esgota Muito rápido Muito rápido E foi uma luta Pra eu conseguir E graças a Deus Esse ano Especificamente Acredito que Não lembro o dia Deixa pra lá Eu consegui Comprar o meu Catecismo Gente olha aqui Nossa que felicidade Que perfeição Ter esse livro aqui Gente Muito maravilhoso Quem não tem Tem que ter Porque assim Tudo que você precisa saber A maioria das coisas Tá tudo aqui Sobre a igreja Tá tudo aqui E foi uma luta Pra conseguir No momento Eu sempre Quando eu sempre Cheguia pra loja Comprar Era muito Muito difícil Achar Porque Se esgota muito rápido Aqui São lojinhas Pequenas E quando chego Eu chego em poucas quantidades E a cidade é grande Então assim Acaba muito rápido Eu tava até olhando Já os preços Pra comprar online Porque eu achava Que só acharia ele Assim E eu já comecei A leitura dele Se você tem A leitura e o estudo dele Se você tem O catecismo Deixa aqui embaixo Se você não tem Eu vou deixar Um link aqui Da Amazon Tá com preço razoável Pra comprar É só pra vocês verem Se vocês não tiverem Ainda na sua Na sua cidade For difícil De encontrar Dá uma olhada Aí no site Pra ver se é bom Porque assim É muito importante Termos o catecismo Da igreja católica Esse E também tem aquele De São Pio X Acredito Do Papo Pio X Eu acredito que é ele Que eu também quero ter Mas especialmente Esse aqui Era o que eu mais queria Agora eu tenho Graças a Deus Porque foi luta No momento que eu cheguei Pra comprar lá Na moça Já tinha certeza Assim Não vai ter Já era Não vai ter Como os outros dias Eu vou ter que esperar de novo Ou se não Vou ter que comprar Pela internet Mas graças a Deus Tinha um Esse era o único Tem até Tá até as vezes assim Um pouquinho amassado Mas isso aqui Não importa Pra mim Importa o conteúdo Que tá aqui dentro Que vai ser muito útil Pra mim E também É claro Vai ser muito útil Pra mim Porque também Vai me ajudar aqui Com Com a explicação Dos vídeos De alguns assuntos Que são mais Um pouco Vamos assim dizer Difíceis pra mim Vai ser mais fácil Explicar pra vocês Tendo o catecismo E a bíblia Como base Que são Acho que agora Vão ser os dois instrumentos Que eu mais vou usar Pra explicar vocês Algum assunto Sobre leituras Eu preciso contar pra vocês Que Nossa Eu tava lendo E terminei de ler Agora O livro Imitação de Cristo E gente Que livro perfeito Olha só Que pequenininho ele é Edição de bolso Esse aqui Ele é da editora Voz A maioria dos meus livros São da editora Voz Em especial Eu tenho esses pequenininhos Porque são mais fáceis De comprar Tem um preço Mais razoável Pra nós E Gente O conteúdo Desse livro aqui É perfeito Tem algumas partes Que estão até riscadas Porque vocês sabem Como eu gosto De ler livro Só dessa forma Então assim Eu gostaria muito De guardar Todo Sabe Cada palavra Cada letra Que tem aqui É importante Então se você quer Crescer em santidade Buscar Ir além Ser imitador Mesmo de Cristo Leia esse livro aqui Vou estar deixando O link dos livros Que eu mostrar aqui Na Amazon Se você gostar É só por indicação Se você gostar E quiser dar uma olhadinha São preços acessíveis E são bem baratinhos Pra comprar Eles são bem pequenininhos Olha só Cabe na mão Então assim Dá pra você carregar Em tudo Que é canto Eu gostava de levar também Esse livro aqui Pra ler na igreja Era muito bom Porque aproveitava O silêncio da igreja Gente E assim Calmaria Dá pra você meditar Bastante Porque esse aqui Também é um livro De meditação Então assim Quer crescer em santidade Busca esse livro aqui Porque é perfeito Eu comprei outros livros Pela Amazon Porque a Amazon Tá sendo agora Assim O meu aplicativo Favorito de compras De livro Porque tem uns preços Muito Muito baratinhos São livros de qualidade E não chegam bagunçados Então todos os livros Que eu mostrar aqui Eu vou tentar deixar O link desse aqui embaixo Só por indicação Se vocês quiserem ver E quiserem comprar Também Vão estar aqui embaixo Tá Só pra ajudar aí vocês Caso não tenham E esse aqui Foi um dos livros Mais recentes Que eu comprei Na Amazon Olha só que lindo Filoteia Ou Introdução A Vida Devota Gente Que livro lindo E perfeito Tá marcado aqui Porque eu já inicia a ler Ele mal chegou Eu já inicia a ler Porque assim Eu acabei a imitação de Christian E comecei ele E esse também Ele tem o mesmo padrão Também é da editora Vozes E ele tem o mesmo padrãozinho Assim Do imitação de Christian Ele é só um pouquinho maior Mas quase nada E também o tanto de páginas Esse aqui Ele tem 500 páginas Esse aqui Acho que tem 300 páginas Mas são assim Como eles são pequenininhos 300 páginas Imitação de Christian tem E Filoteia Tem 500 e um pouquinho Mas como eles são pequenininhos Assim Tá razoável também Eu gosto de levar ele Muito pra escola Pra ler nos meus momentos E sim Livro perfeito Pra meditação também Não posso contar Muita coisa deles Porque eu li Muita pouca páginas Se eu observar Que só isso aqui Eu li ainda Eu iniciei ele a ler hoje E só isso aqui Que eu consegui ainda ler Mas eu acredito Que vai ser um livro perfeito Porque é um livro Que meu padre Indica muito E também vejo Muitos católicos Indicando a leitura Desse livro Ele é de São Francisco De Sales Filoteia E eu achei a capa dele Assim Muito linda Ele não é branco É um branco azulado É muito Muito lindo Então assim Dois livros perfeitos Pra se ler Esse aqui eu já li Maravilhoso Esse aqui eu também Já acredito Que vai ser perfeito também Então assim Quer crescer em santidade Busca livro aí Pra te ajudar Tá Leituras santas Vão ajudar muito A gente Nesses momentos De crescimento De querer crescer Ah Outro livro Que eu também comprei Eu acredito Que foi só isso Eu espero que sim Foi esse aqui Orgulho e Preto Conceito Uma leitura bem Uma literatura Bem normalzinha Ele é um livro Bem bonito até Eu não li ainda Vou buscar ler Eu já li alguns livros Nesse início de ano E foram até bastantes livros Vou deixar uma listinha aqui Dos livros que eu li E eu gostei muito Da capa dele É bem baratinho também E eu vou deixar O link dele aqui embaixo Tá É da editora Princípios E uma coisa que me Que foi diferente Nesse livro aqui Ele tem orelha Normal Esse padrão aqui De orelhas Como o povo fala E o capítulo dele É muito estranho Porque assim Ele tem uma folha Mais amarelada E isso aqui É muito bom Pra leitura Porque não cansa Muito a vista Aquelas páginas Mais esbranquizadas Cansam mais É que assim Olha Aqui por exemplo Deixa eu ver Pra lá Tá ficando escuro Começa um capítulo aqui E logo em seguida Já tem outro capítulo Tipo assim É continuação de capítulo Normalmente Quando um capítulo acaba Ele pula uma folha E inicia em outra folha Mas esse aqui não Ele é continuação O que é muito estranho Mas Era só isso mesmo Que eu tinha pra conversar Com vocês Eu achei que foi legal Vai ser muito bom Guardar isso aqui No Youtube Porque eu mesma Vou gostar de estar Relembrando tais coisas Que eu passei Que vão ficar gravadas aqui Então além de eu Dividir com vocês Também O Youtube É um local Onde eu gosto De guardar momentos Pra relembrar depois Espero muito que vocês Tenham gostado Desse estilo de vídeo Mas conversa sim Se vocês gostaram Eu peço pra que vocês Me falem aqui Dê um feedback Aqui embaixo Porque eu posso trazer Mais vídeos relacionados a isso Onde eu posso estar contando De como está sendo As minhas Orações diárias Se eu mudei algum horário Qual oração Estou rezando de diferente Qual livro Eu estou lendo Por exemplo O livro de São Francisco de Salles Que eu estou lendo Filoteia Que é muito bom Logo no início Não li quase nada ainda Mas eu já vi Que é perfeito Se você gostou Desse estilo de vídeo Deixe o like Se inscreve no canal E uma única coisa Que eu queria contar Pra vocês É que Se você já viu Meus vídeos antigos Eu falava Eu mostrava A vocês Que eu estava rezando O texto Das 3 horas da tarde Que é o texto normal Que eu sempre gosto De rezar o texto Da misericórdia E também Eu estava rezando O texto mariano normal Às 6 horas Mas agora Eu estou gostando Mais de rezar O texto mariano Antes de dormir Porque aí Eu já rezo o texto Já converso com Deus Um pouquinho Eu faço minhas orações pessoais E logo depois Eu vou dormir Com o coração limpinho E bem unido a Deus Só uma coisa Que mudou aí Nas minhas orações diárias Tá? Muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui Um beijo Salve Maria Imaculada E até o próximo vídeo Tchau